E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer aqui uma corrida de mini-moto. Isso mesmo, galera. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma corrida entre duas mini-motos, e não vai ser uma corrida qualquer, vai ser uma corrida em uma pista de corrida. Mano, eu trouxe aqui, junto comigo nessa viagem, a minha mini-moto potente, que cês tão vendo aqui. Ela parece muito aí com uma Hayabusa, com uma R1, uma BMW S1000, só tá com o pedal ali parecido com o da Mad Max, né? Porque tá quebrado, tá caindo aos pedaços ali o pedal dela. E temos aqui também a mini-moto do Cristiano Ronaldo do Camelô, que veio diretamente de Londrina pra aceitar esse desafio. E a gente tem essa pista aqui inteirinha pra fazer esse duelo, pra fazer essa corrida. Olha a pista que a gente tem aqui, mano. Vai dar pra gente descobrir qual mini-moto é a mais rápida e quem tem mais habilidade na mini-moto que se é eu, o meu amigo Eduardo. Eduardo, você tá preparado pra essa grande corrida? Estou preparado para vencer. Será que você vai vencer, Eduardo? Lógico. Ó, detalhe, meu pneu tá estourando, hein? Aí é mais uma vantagem. Meu pneu tá estourando e eu não sei não, rapaziada. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, mas ó, ali ó. Você tá vendo ali? Então, ó, tá estourando o pneu da mini-moto, mano. Eu não sei não, hein? Tô pra falar pra vocês aqui que vai ser um duelo louco. Porém, eu tô correndo risco de vida já desde o começo, porque pode estourar a qualquer momento e gerar um acidente muito grave. É uma mini-moto muito forte, então você imagina, né? Vai estar a 300 km por hora na hora que estourar o pneu. Mas fica tranquilo que aqui nós temos ambulância, aqui na Speed já tá tudo certinho. Tá tudo jeito. Não, se você pedir o capacete, já arrumamos. Pedir o ambulância, tá abaixo da arquibancada ali. Então, se tem qualquer tipo de problema do Eduardo ralar o queixo, porque vai ficar fora do capacete. E se eu pedir pra você subir ali na mini-moto que esse corpinho, será que ela vai aguentar, botão? Ah, se ela vai aguentar, não sei, mas pode tentar. Será que ela vai aguentar você, cara? Sim, mano. Ó, se ela ganhar a corrida como guerreira... Mas você me trolou, mano. Eu deixo de dar uma volta nela. Você me trolou. Por quê? Eu assim, ô, boto, mas como é que tá a Speed em V, como é que não tá pra eles andarem? Pô, tô levando duas motos e o carro do Batman. Cadê? Eu não vi nada até agora. O carro do Batman tá aqui? Mas eu não vi até agora. Aqui, ó. Batmóvel. Isso aqui é o Batmóvel, ó. Não é uma motoca. É um Batmóvel. É meu carro? Aí, fala aí, ó. Isso aqui dá pau no Silva do Bruno Barr, no 350Z do Jorge. Que morro? Tem um morro aqui, é tudo asfaltado. Um morro? É, tem um morro. Tu vai descer lá de cima. Eu quero ver. Sério mesmo? Mas é grande? É, é demais. Mano, se o boto tá me desafiando a fazer isso, velho, dá pra ver daqui, boto? É, mais ou menos. Tô vendo mais ou menos, é. É um negócio meio alto. Pra te ter uma ideia, outra vez a gente pegou o chevet do Bruno e desceu sem freio. Vai sair parar lá no outro lado, ó. Meu Deus. É, o morro é mais ou menos, é verdade? O que vocês acham dessa corrida aí? A minha ou o Eduardo leva aí? Não, isso só de mini-moto? De mini-moto. Pera, eu digo, azulzinha ali, não sei de quem é que é. Azul, tudo isso? Quem vai com a qual? Vai eu na azulzinha e o Eduardo na laranja. Cara, berrar, berrar mais a do Eduardo, cara. Mas eu acho que vai a Sporting, velho. Ô Eduardo, você já comprou ele aqui, né? Já comprou aí que ele tá falando que a sua berra mais. Berra mais, é. Tô louco, mano. Não, mas eu digo que ela berra mais, mas eu acho que vai a pequenininha lá. Porque a outra ali é desempenha, né? Você viu? Olha, cara, é nada. Só descer, morro abaixo? A corrida vai funcionar da seguinte forma. A gente larga, dali onde tá o piaca bike, né? Vai até lá, bate a voltinha aqui e retorna aqui. Quem chegar primeiro, ganha, entendeu? Você tá querendo roubar, você tá querendo usar só a reta aqui. Você sabe que a minha não corre muito na reta. Mas tem uma curva ali. Tem uma curva. E lá na frente não pode usar, porque estão usando de kart. Então, tá vendo, né? Nem começou, já tá chorando, reclamando já. Já tá com medo de perder. Já tá vendo que vai perder, né? Vai perder não, Eduardo. Você vai dar largada, então, lá. Você vai dar largada desse jeito aí? Ah, daquele jeito. E eu quero andar com a tua moto depois. Eu vou pedir um biquíni emprestado pra Aline, que a gente conheceu aqui. Tem que ser fio cheiroso, senão eu nem uso. Eu vou pedir emprestado da Aline, é fininho. Bora, pô. Pode ser, né? Vamos. Então tá. Aqui é calor mesmo. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Pega a sua mini moto ali, já prepara ela. Bota ela pra fumegar, filho. Bota ela pra ligar esse trem aí. Entendeu? Bota ela pra acelerar. Vamos ver, então. Vamos ver. Dá pra... Meu Deus do céu, mano. Ai, ai, ai. Já que ele tá achando que eu vou arrecando... Aqui, ó. Meu Deus, Maikinho. Maikinho. Porra, rapaziada. Nem começou a brincadeira aqui, estourou o pneu, mano. Porra. Poxa, mano. Fazer a corrida de mini moto ali, deu ruim, mano. E agora? Doce, oelã. E agora? Ó. Ficou até parada. Ó, louco. Não, vamos assim, né? Ô, Boto, não aguentou, mano. Ah, e você queria botar eu aí ainda. Não aguentou, mano. Estourou o pneu antes. Falei, você vem pra casa e quer comer só camarão? Dá nisso. Poxa, mano. Botei que não bate móvel, então, contra o Eduardo. Mas nem tem que ser no morro, na descida. Falei que eu sei que ganhou. Poxa, mano. Qual chegou primeiro aqui, ô, Boto? A tua, né? A minha, né? Mas a minha já saiu na frente, viu? E ó que eu deixei se largar primeiro. E eu fiquei esperando você ali. Poxa, mano. Aí quebrou minhas pernas, hein? Eu vou fazer o seguinte. Não, não tem problema. Vamos com a sua, então? E a gente vai contar o tempo da volta. Pode ser. Porque daí o negócio é o seguinte. É o mesmo motor, né? Vê quem manda mais. Perfeito. Pode ser, então? Então tá. Então vamos se posicionar ali no local de partida, no local de largada. E vamos ver quem que é o melhor piloto de Minimoto aqui. Porque a minha, mano, olha aqui. Hippie, tá ligado? Luto por ela. Deu totalmente ruim. Tá ali jogada, largada, as traças com o pneu furado. Ai, que triste. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Tô no jeito aqui. Será que eu ganho o Eduardo, mano? Será que eu ganho o Eduardo? Eu tenho que fazer a curva. Tem que fazer a curva. Vai lá, volta uma, volta uma. Fiz a curva. Eita, pega, eita, pega, eita, pega. Passou. Deu boa, deu boa. Deu boa. Deu boa? Ei, deu boa, mãe. Quanto tempo foi? 27.14. 27.14 foi meu tempo. Você queimou na largada, cara, mano. Você queimou na largada? Queimou na largada. Vamos ver o Eduardo agora. Quanto tempo ele vai fazer? Tá aqui o kit de corrida, entendeu? 27.14. 27.14. 27.14. Te desejo de sorte, entendeu? Vai com cuidado. Pra não ralar o joelho no chão. E os dentes da Dilma. E é isso, mano. Boa sorte pra ele. Já vou ficar aqui na torcida, Eduardo. E tem premiação só pra não saber? Ah, premiação é uma perda de mão, né? Eu pensei que ia rolar um Jack Melk. Ah, então, é difícil, hein? É difícil aqui? Difícil, hein? Difícil, hein? Oh, oh, oh. Se eu ganhar, eu pago um. Aí, oh, aí. Ah, então. E se eu ganhar, ele paga também. Não, se eu perder, eu pago um. Se eu ganhar, ele paga dois. Então vai. Do seu já. Ei, tá vendo que ele é justo, né? É. Se ele perder, ele paga um. Se eu perder, eu pago dois. Nossa, mas filma ele falando, porque depois ele não fala. É, é. Depois ele vai falar que não falou. É agora, é agora, é agora, hein? É agora, é agora, é agora. Vai, vai. Quanto tempo já foi? Nem saiu do lugar. Nem saiu, nem saiu. Não, não, não. Não, 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 não. O regulamento onde disse que não podia segurar. Ninguém fala isso, né? Não, não, vai de novo. Vai, paga. Do zero, vai. Do zero. E lá vai ele. Ai, meu Deus. Nossa, ele vai dar. Ele não vai conseguir parar lá, não? Meu Deus do céu. Ele não argumentou, ó. Aí, aí, aí. Boa, bicho. Bicho, bicho, bicho. Bicho, bicho, bicho. Bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho Você morou um monte pra fazer a curva lá, ó. Pessoal, vamos lá que tu vai pagar. Vamos lá que eu vou pagar. Nossa, você tá roubando pra ele. É, mano, valeu. Perdeu aí. Vai ter que pagar o Jack, entendeu? Só lá o Beto. Pode zerar já, boto. Pra não ter vestígios. Pra não ter vestígios. E é isso, né, mano? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa corrida maluca aqui de Minimoto. Vou estar de olho aí no comentário de vocês. Ó, chegou uma aqui, ó. Essa aqui não dá pra brincar contra, entendeu? Essa aqui, se for brincar contra as minhas ali, vai tomar um cacete, mano. Porque essa aqui, fi, acaba a Zack, mano. Que é pra, mano. Ah, não, mano. Essa aí aguenta até eu. Tá, essa aí parece que tá maior do que a Today? Pior aqui é, maior que é nada. Aguenta você? Aguenta. Será que seu Minimoto aqui aguenta você? Essa aí eu acho que não. Faça um teste pra não aí ver. Deixa ele fazer um teste, Eduardo. Será? Vem cá, Eduardo. Vai quebrar o quê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem aqui, ô, Cristiano Ronaldo da Tipe Web. Vem cá. Vai quebrar? Não vai quebrar, não. Vamos testar. Pô, você vai ganhar o puné, mano. Ô, louco, hein, bota. Merece trollar ele, tá? Só pra mim isso. Merece trollar ele. Trola ele. Vou trollar. Não deixou nem fazer o teste. Vem aqui, come, bebe, usurprui tudo aqui. Não quer deixar de dar uma volta de moto. É um desgançado. Não, mano. Como é que você ganha, tá, mãe? Mano, eu não sei, velho. Deus está comigo, sabe? Me dando apoio. Eu também acho, mano. É complicado, mano. Ou você tá com pedra na cruz. Aconteceu uma coisa que mandaram pra vocês. Olha a turma do Mike. O Ian tem o dedo desse tamanho. O outro aí, o Mônica tem o dedo desse tamanho. Mano, olha, tá lascado, mãe. Eu fui errado. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa corrida maluca aqui de minimoto. Infelizmente, a Azulzinha não conseguiu ir pro play. Porque o pneu estourou, cortou tudo, foi pro cacete, já era. Então, é isso, né, mano? Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo aí que tá acompanhando o canal. Eu tenho uma coisa pra falar, mãe. Fala uma coisa antes. Posso fazer uma parada pra você? Hã? Mano, faz a pilotagem. Porque essa moto, olhando, é a cara do teu cachorro. Faz uma moto com a cara do teu cachorro aqui, olha. Estampar o Jack ali. O que quer falar? Já ia dizer que não. Porque parece, velho. Olha, parece o Jack, mano. Bota a coisa pra você. Falando que você tá falando que ela é feia. Todo mundo acha o Jack feio. Não, o Jack é bonitão. Bom, quem sabe a gente não faz essa ideia, né? Vamos no Nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.